Que Deus lhe abençoe poderosamente, graças a Deus chegamos na nossa última oração de hoje para você dormir em paz e para você acordar bem. Eu quero falar aqui sobre a bênção que enriquece e com ela não acrescenta dores. Tudo que vem de Deus na sua vida vai trazer paz, vai trazer tranquilidade, até porque o fardo de Jesus é leve, é fácil de carregar. Amém? Então, meus amados, deixa Deus agir. Queira na sua vida somente aquilo que vem de Deus e não aquilo que vem dos homens. Amém? Queira somente aquilo que vem de Deus. A bênção enriquece e não acrescenta dores. Olha só, meus lindos, o que a Bíblia diz aqui no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22. E eu estou lendo aqui na NBV, que é a nova Bíblia viva. Olha que forte isso. A bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza. Não existe riqueza sem a bênção do Senhor. Ah, mas a pessoa está acumulando milhões na conta. Mas se ela não tem a bênção, ela é a pessoa mais miserável dessa terra. E às vezes a pessoa está lá com a conta, né? Não tem milhões na conta, mas tem ali para ela se manter, para ela comprar as coisas. Mas ela é a pessoa mais rica da terra. Por quê? Porque ela tem a bênção. Então, acima da riqueza, meu amado, minha amada, isso que é a bênção de Deus. Aquilo que vem do Senhor. A bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza. Quando você tem a bênção, você não tem tristeza e você não tem preocupação. Amém, meu amado, minha amada. Louvado seja Deus. Somente creia, somente confia e toma posse em o nome de Jesus Cristo. A bênção do Senhor enriquece e com ela não acrescenta dores. E você vai dormir com essa bênção em o nome de Jesus, porque eu vou orar com você e por você. E amanhã, sete da manhã, estaremos aqui ao vivo já no canal do YouTube. Quem está me acompanhando pela rádio, a programação vai até a meia-noite. Ok? Então, a programação é abençoada e você vai ouvir um louvor que o Rossi vai colocar. Tá certo? E depois você vai acompanhar a programação. Lembrando que amanhã, dia 31, amanhã não, né? Amanhã é quarta-feira. Amanhã é quarta-feira, Sagrada Família, oração da Sagrada Família em todos os horários, igreja, no culto. E dia 31, nós teremos a noite da mais alta justiça. Vai ser uma noite de poder, de unção, vai pegar fogo dentro daquela igreja. Vai ser sobrenatural. E você vai participar com a gente em o nome de Jesus Cristo. Tá? Como que você faz para estar participando? Como que você faz para estar junto com a gente nesse movimento de fé? Avenida Neodoro da Fonseca, 645, no Centrão, quinta-feira, 31 às 19 horas. Tá? Deixa o seu pastor aqui orar por você e com você. Já escreve aqui embaixo o seu pedido de oração. Vou pedir para você curtir. Já se inscreve no canal também. É um canal de bênçãos. E compartilhe essa oração para todo mundo, tá? Já escreve aqui nos comentários. A bênção que enriquece. Escreve isso. Escreve também o seu pedido. Que o seu pastor aqui vai orar por você e com você, Pai, querido e santo. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Terminamos o dia aqui, meu Deus, agradecendo ao Senhor. Porque Tu és bom. Porque Tu és grande. Porque Tu és maravilhoso. O Senhor é aquele que derrama sobre o Teu povo a bênção, que enriquece e que não acrescenta dúvidas. Assim, meu Deus, eu oro e eu declaro, meu Deus, sobre o Teu povo a Tua bênção. Visita-os, meu Deus, com a Tua graça e grandeza. Em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Amém, amém e amém. E graças a Deus. Amém, meus amados. Creia, receba e toma posse da bênção em o nome de Jesus. Tá certo? Meus lindos e lindas, olha só. Vou pedir para você curtir. Você vai compartilhar essa oração com todos os seus contatos. E amanhã, às sete da manhã, o seu pastor volta aqui. Um beijo para quem fica aqui no YouTube. E o pessoal vem comigo até meia-noite na rádio, em o nome de Jesus. Uma boa noite. Até lá.